Você costuma prestar atenção no nome da editora quando vai escolher um livro? Não? Então comece a prestar! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre editoras, especialmente sobre editoras pequenas. E eu vou te apresentar duas editoras e lá no final eu vou te explicar como você pode comprar de uma forma mais barata em editoras pequenas. Ah, e lá no finalzinho tem um presente bem especial. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores livros infantis para o seu filho e para ler para ele da melhor forma possível. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Você também pode me acompanhar mais de pertinho lá no Instagram, é arrobabel.coimbra. As editoras são as responsáveis por fazer com que aquelas ideias de histórias incríveis que estão lá na cabecinha dos autores e dos ilustradores cheguem até nós. São as editoras que fazem os livros serem viáveis. São elas que decidem se um livro vale a pena ser publicado ou não e são elas que publicam os livros e que depois distribuem, né? Depois fazem com que eles cheguem nas nossas casas e nas mãos das nossas crianças. São mais de 100 editoras. Mas se você parar para pensar agora, talvez você consiga lembrar só de uns 5 nomes de editoras conhecidas. Pois é, existem algumas editoras bem grandes, né? Algumas que todo mundo conhece e que são até sinônimo de qualidade. Mas essas editoras, apesar de terem um trabalho muito bom, né? Um trabalho muito reconhecido, elas são um pouco mais de difícil acesso. A maior parte das editoras que a gente tem aqui no Brasil são pequenininhas. São editoras de pequeno porte. E essas editoras, elas são muito interessantes. O trabalho delas é muito legal. Porque nelas existe uma liberdade maior. Uma liberdade maior para experimentar. Para tentar coisas diferentes. Para lançar novos autores, para lançar novos formatos. As editoras, elas fazem um processo de curadoria, né? Quando os autores entram em contato com elas. Ou quando elas encomendam os livros com os autores. Porque isso também acontece. Elas escolhem temas. Elas escolhem assuntos. Elas escolhem formatos. E até o público-alvo, né? Elas escolhem quais são as crianças que elas querem atingir. E isso tudo vai desenhando os livros. Vai desenhando o catálogo das editoras. O trabalho das editoras pequenas é muito interessante. Muito gostoso de acompanhar. Porque ele é um trabalho, assim, muito pessoal, né? Geralmente são poucas pessoas envolvidas no processo. E os editores, eles estão realmente muito envolvidos. E muito por dentro de cada etapa da construção do livro. Então, tudo é feito com muito carinho. A gente consegue perceber esse carinho. Nas duas editoras que eu vou apresentar pra vocês hoje, nesse vídeo. A gente consegue ver esse cuidado, sabe? Essa coisa de que os livros são parte das pessoas. Que elas estão envolvidas em todo o processo. Pra trazer os melhores livros possíveis pras nossas crianças. Mas, claro, como esse trabalho, ele é bem pessoal. E as editoras pequenas, elas fazem as coisas numa escala menor. Elas acabam não conseguindo fazer livros tão baratos quanto outros que a gente encontra por aí. Como as tiragens dos livros, elas são menores. Todos os produtos envolvidos, eles não são comprados em quantidades tão exorbitantes. Que deixam tudo muito mais barato. Então, cada detalhe disso vai deixando o livro um pouquinho mais caro. Por isso, é muito raro a gente conseguir encontrar livros de editoras pequenas, de boas editoras pequenas, em promoções incrivelmente mirabolantes na Amazon, por exemplo. Como essas promoções em que livros de capa dura custam 10 reais. Que eu realmente não sei como essas promoções são possíveis. Mas sempre que eu vejo elas, eu aproveito. Mas calma, no final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem comprar livros de pequenas editoras de um jeito bem mais econômico. Mas antes de apresentar as editoras, eu quero saber se você já curtiu esse vídeo. Se ainda não curtiu, aproveite essa pausa pra curtir. Deixe seu joinha pra eu saber se você tá gostando desse assunto. Agora vamos começar com os mais velhos. Quero apresentar pra vocês a editora Jujuba. A editora Jujuba nasceu em 2010. E até hoje, já foram lançados 48 livros. O primeiro livro dessa editora que eu conheci foi este aqui. Menina Marrotada. Que é um livro lindo. Um livro, assim, que mexeu muito comigo quando eu li. E realmente transformou a minha vida de professora, né? Ele fala sobre uma menina que se sente abandonada. E essa história, super sensível, me fez mudar o meu olhar sobre os meus alunos. A Jujuba tem vários títulos, né? Tem esse aqui, Mais Papai, que é um livro super fofinho. E ainda tem uma coleção muito especial, que é quem tem feito a Jujuba ser mais conhecida. Que é a coleção Literatura de Colo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre o Clubinho Literatura de Colo, que é da editora Jujuba. Essa é uma coleção com livros feitos para os bebês. Livros que tem aqui os cantinhos arredondados, capa dura. Tem as páginas sempre com uma gramatura mais grossa, assim, uma folha mais resistente pra não rasgar. São histórias mais curtas, né? Que são num tempo gostoso de ler com os pequenos. E a ilustração sempre é muito interessante pros bebês. Ah, e a editora Jujuba tá muito chique. E esse ano, em 2022, ela concorreu a um prêmio na maior feira de literatura infantil do mundo. A Feira de Bolonha. E agora, vamos conhecer a mais nova. O bebê. A editora Preguiça. Que nasceu no finalzinho do ano passado. E até hoje já tem quatro títulos no seu catálogo. Esses aqui. Boa Viagem Cordélia, que foi o primeiro livro lançado. E foi um livro que eu gostei muito. Ele traz uma brincadeira linguística muito divertida. Tem esse aqui, Clarice, Hora do Banho, que é quase um livro de imagem. E ele tem um formato muito legal, que ele é bem fácil de abrir e de manter aberto. Bem bom pros bebês conseguirem manusear sozinhos. Tem esse aqui, Meu Reinado, que fala sobre irmãos. E é um livro que tem esse jeito mais de cordel. E é todo em preto e branco. E o último lançamento, que eu acho que vale a pena vocês assistirem a leitura que o Juliano fez dele. Porque foi uma leitura assim, meio Antônio Bandeira. Meio Gatinho do Shrek, sabe? O Tango do Gato. Uma história em que o gato dança tango com uma lata de sardinha. E a leitura que o Juliano fez assim, com uma voz mais de tango, foi bem impactante. Mano a mano, entre laços com barcita. É uma lata de sardinha. O gato tá dançando com ela. Nossa dança, um capricho andaluz. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Editora Preguiça, tem um vídeo lá no meu IGTV, salvo lá no meu Instagram, com a Amanda Bahia, que é a editora da Editora Preguiça, onde a gente conversou sobre esse assunto. E tem também uma conversa que eu tive com a Daniela Padilha, que é a editora da Editora Jujuba, mas essa tá lá no Instagram deles, no Instagram da Editora Jujuba. E agora vamos àquilo que eu sei que te interessa mais. Como a gente consegue, então, comprar de forma mais econômica nessas editoras que eu já disse pra vocês, que não conseguem fazer promoções assim, tão, tão, tão mirabolantes. São duas dicas. E a primeira é... Eu tenho presente pra vocês! Tenho cupom de 10% de desconto em todas as compras do site da Editora Jujuba, com o cupom BEL10, e da Editora Preguiça, com o cupom BELCOIMBRA. Se você quiser, pode aproveitar esse cupom a partir de agora. Mas se você quiser ir com calma, e ir fazendo uma listinha com mais títulos que você quer dessas editoras, eu aconselho a esperar aquelas feiras do livro, festas literárias, que acontecem duas vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo, onde várias editoras entram com todo o seu catálogo, com 50% de desconto. Alguns anos atrás, eu fiz uma grande compra na Editora Jujuba, e aí, pra essa grande compra valer a pena, eu pensei em várias crianças que eu queria presentear, e escolhi livros do catálogo da Editora Jujuba, e mais outros que eu queria ter pra mim, e comprei eles com desconto. E assim, comprando em mais quantidade, o frete, ele ficou bem baratinho. Bom, pra saber quando essas feiras e essas festas acontecem, é só me seguir lá no Instagram, arroba BEL.COIMBRA, que eu aviso tudo. E por hoje é isso, muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, aproveitem os meus cupons, e a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!